Olá, quinta-feira, 17 de agosto. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. A revisão da meta fiscal causou reações positivas no mercado financeiro. O déficit das contas públicas fixado pelo governo para 2017 e 2018 ficou em 159 bilhões de reais, resultado principalmente da queda de arrecadação. Para economizar, o governo anunciou uma série de medidas, como o adiamento de reajustes para servidores públicos federais e para cargos comissionados. As alterações ainda precisam passar pelo Congresso Nacional. No mesmo dia em que o governo anunciou a mudança da meta fiscal de 2017 e do ano que vem, uma das principais agências de classificação de risco do mundo tirou o Brasil de observação e manteve a nota de crédito do país. Indicou ainda que a economia dá sinais de que se estabilizou, enquanto o governo segue comprometido com o controle dos gastos públicos. Nesta quarta-feira, o ministro da Casa Civil ressaltou que a mudança da meta era indispensável. Nós estamos trabalhando ali no limite. Foram vários dias em que se buscou ver quais os cortes que poderíamos fazer nas despesas e quais as receitas extraordinárias que podíamos contar. Foram vários, foi mais de uma semana em que esse debate permeou todo o trabalho da equipe econômica e juntamente com o presidente. Portanto, não tem folga não. Nós estamos ajustados. As metas fiscais previstas pelo governo para 2017 e 2018 são equivalentes ao resultado efetivado no ano passado, que também foi de um déficit próximo dos 159 bilhões de reais. A fixação das novas metas para este e para o próximo ano precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Para esse especialista em governança, a revisão da meta coloca a questão fiscal do país em evidência para a sociedade. O Brasil precisa encarar efetivamente esse desafio que é voltar a crescer e ao mesmo tempo fazer uma boa gestão dos recursos públicos. Porque o déficit na verdade significa que as nossas despesas são maiores que as receitas. As receitas sempre oscilam, mas as despesas são fixas. Para 2018, o governo terá de fazer um ajuste de cerca de 44 bilhões e meio de reais. Do lado da arrecadação, iniciativas como a antecipação da cobrança de tributos de fundos de investimentos exclusivos, que pode render até 6 bilhões de reais. O aumento de 11% para 14% na contribuição previdenciária de servidores federais, que pode arrecadar quase 2 bilhões de reais a mais. A reoneração da folha de pagamento, que pode gerar até 4 bilhões de reais. Já entre as ações de contenção de gastos, além do adiamento do reajuste de servidores federais, que vai gerar uma economia de cerca de 5 bilhões de reais, outras ações serão tomadas, como fixar um teto de remuneração para os servidores públicos, que só na folha de pagamento da União deve evitar gastos de 725 milhões de reais por ano, cancelar os reajustes de cargos comissionados e gratificações, uma economia de 175 milhões de reais. Essas medidas também devem passar pela aprovação do Congresso Nacional. O governo anunciou ainda uma proposta de reestruturação das carreiras do Serviço Público Federal, que deve conter as despesas com o pessoal no médio e longo prazo. Envolve a redução do salário inicial para 5 mil reais e o aumento da quantidade de níveis de progressão. A economia pode chegar a 18 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Esse economista vê com bons olhos o pacote de iniciativas anunciado. É inadmissível uma pessoa no serviço público ganhar 60 mil por mês. Uma pessoa que não pode ser mandada embora. São 13 milhões e meio de desempregados no Brasil e nós temos marajás no Executivo, no Legislativo e Judiciário. Isso é inaceitável. A medida do governo está correta e, digo mais, tem que valer para todo mundo. E uma última informação. O Índice de Atividade Econômica, IBCBR, divulgado agora há pouco pelo Banco Central, registrou crescimento de 0,25% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o trimestre anterior. O IBCBR é uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. E nós ficamos por aqui. Acompanhe nossa programação também na internet. E não esqueça que nossas reportagens estão disponíveis no YouTube. Obrigada pela sua companhia. E continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho